Olá pessoal, meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia e de cultura digital. Estou aqui com o Jaime Miller, que é Chief Operations Officer da SAP Brasil, para conversar sobre como justamente as tecnologias emergentes podem ajudar as empresas a oferecer um melhor relacionamento com o seu consumidor. Jaime, obrigado pela sua presença. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. É ótimo estar aqui com você para debater um pouquinho de papo sobre esse tema tão atual. Jaime, hoje a gente vê as pessoas com muito acesso a todo tipo de informação e se comunicando muito entre elas. Isso dá um poder nunca visto para o consumidor. Algumas pessoas questionam até se isso, de alguma maneira, diminuiria a fidelidade das pessoas às marcas. Como que você vê que as empresas, elas podem justamente usar essa tecnologia para reforçar esse relacionamento com o seu consumidor? Perfeito. Bom, o digital, na verdade, veio para mudar toda a forma como a gente se relaciona com qualquer tipo de marca. A gente pesquisa diferente, a gente pensa diferente, a gente compra diferente, a gente paga diferente. De uma forma muito ampla, o que nós buscamos, de verdade, é uma conexão e um engajamento. Acho que a palavra-chave aqui é o engajamento. E o que leva, na verdade, ao engajamento? Leva uma relação entre a marca e o consumidor. Então, de fato, o que a gente acredita e cada vez mais vê no mundo da tecnologia é as empresas tomando vantagem de ter esse engajamento mais seguido e mais consecutivo com essas marcas para obter instantâneos feedbacks sobre uma ação, uma reação, sobre aquela experiência. Na verdade, a experiência vem e os feedbacks acontecem através dessas tecnologias. Ou seja, empodera tanto o cliente naquela relação que ele tem com aquela marca, quanto a empresa ao entender e poder se desfrutar desse benefício dos dados disponíveis sobre essa experiência, como é que eu volto para o cliente com a melhor experiência. E as tecnologias hoje, por exemplo, internet das coisas, ou big data, análises preditivas, machine learning, como que essas tecnologias se encaixam nesse cenário que você descreveu? Elas vêm para ajudar e contribuir para que as empresas tenham escalabilidade. Porque uma vez que você se propõe a se conectar e a engajar numa marca, você precisa pensar que isso vai ser uma forma bastante escalável. E hoje, eu preciso dessas tecnologias para justamente suportar e dar essa escala. Eu vou dar um caso que a gente pode discutir aqui, um caso bastante interessante de como é que o digital pode mudar isso através de uma ideia, como é que ela vira um conceito. Então, tem o caso do Renault, da Renault-Nissan, na verdade, no lançamento do Quid. O Quid é uma SUV compacta, que é uma nova categoria de mercado, que ela está totalmente embarcada em tecnologia para um público específico. E todo o relacionamento, todo o lançamento do Quid se deu 100% digital. Então, desde a pré-venda, a escolha dos opcionais, ao pagamento de uma primeira parcela, a troca do carro, valorização do seu carro, ou seja, tudo isso aconteceu de uma forma digital, demonstrando que, através de uma escalabilidade de uma série de tecnologias, é possível fornecer uma melhor experiência para o cliente. Bom, a Renault, esse é um case da Renault no Brasil. Como que está o mercado, o brasileiro, as outras empresas em geral, como que você vê a adoção das empresas brasileiras dessas tecnologias emergentes? A gente vê o mundo hoje dividido de uma forma bastante clara. Exemplos, Alemanha, Japão, Coreia, usam a tecnologia como um instrumento diferencial do próprio país. Então, eles apostam e investem pesadamente em setores como o próprio governo, em serviços do governo, como meio digital, como redução de custos, como melhor qualidade do cidadão e assim por diante. Nós entendemos que o Brasil tem um potencial espetacular para fazer esse mesmo movimento. E aí a gente vê iniciativas como essa, como a gente comentou aqui da Renault no Brasil, que é uma empresa global, ou seja, é brasileira, ela é japonesa, ela tem operações basicamente no mundo todo, já saindo à frente com iniciativas como essa. Então, de verdade, hoje existe uma oportunidade muito grande para o Brasil também se transformar num polo de tecnologia, num polo de experimentação, num polo de oferecer aos seus cidadãos, afinal, uma grande vantagem competitiva, que é a melhor qualidade de vida no final. E esses tecnologias estão acessíveis já, não é um negócio rocket science, isso aí. É, esse é o que é o mais bacana, Paulo. Acho que a gente hoje quer justamente desmistificar que a gente está falando do século XXII. Ao contrário, a gente está falando... Duas coisas, aliás, eu gostaria de desmistificar aqui nesse nosso papo. Uma é que isso é algo atual, é real, ou seja, a gente tem vários casos aqui, posso citar alguns outros casos, mas o que eu gostaria de falar como segundo ponto é que isso não é somente para grandes empresas. Aliás, isso é totalmente acessível. A gente tem uma redução super importante de custo de sensores, de custo de storage, de data, de todo o poder computacional da nuvem, está muito, muito, muito mais acessível hoje do que foi no passado. E a SAP tem contribuído bastante nesse segmento também, ofertando cada vez mais pacotes e microserviços para que qualquer empresa de qualquer segmento possa se beneficiar disso. Maravilha. Ok, Jaime. Então, realmente, a ideia é usar a tecnologia para colocar o consumidor no centro. Exatamente. É a partir daí que começa toda a estratégia ao redor do consumidor. Maravilha. Jaime, obrigado pelo seu tempo e por compartilhar com o pessoal da rede um pouco do que a tecnologia pode oferecer para as empresas hoje. Muito obrigado. Um prazer. Pessoal, eu sou o Paulo Silvestre, do Ferdim de Cultura Digital. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.